Amigos, hoje de manhã eu estava lá no Dentista, e do Dentista mesmo com o celular, eu publiquei sobre o agendamento aqui na primeira região militar, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, hoje é dia 1º de novembro, abriu ontem, dia 31, 14 e pouco, e abriu em 3, 4 segundos todos os horários esgotados. Aí muita gente entrou no site e disse, é, B tem sido uma vergonha a tempo, outro, bom dia, significa que somos ferrados e lembrando que a única coisa que funciona nesse país são as leis para ferrar o povo, isso é, estou lendo o que é que vocês postaram sobre isso. Outro, lamentável, como sempre, outro, é muito triste, aqui em Jundiaí, São Paulo é a mesma coisa, os horários se esgotam antes de abrirem, São Paulo, segunda região. Outro, o Júnior, aqui em São Paulo, impossível. Felipe, a maioria dos generais não está nem aí, na verdade são desarmamentistas, essa aqui é a verdade. Concordo. Eu não, eu tenho muitos amigos, mas não conheço nenhum que tenha arma e que seja atirador. Conheço alguns majores. É, tem um coronel amigo meu que atira muito bem, atira melhor que eu, mas não é atirador, quer dizer, fazia Tati no tempo que ele estava na ativa, agora está na reserva. Deixa eu falar. Não vou nem entrar nesse assunto não, porque meus amigos da Marinha gostam mais de armas do que os meus amigos do exército. Entenda. Pessoal do aeronáutico eu não tenho contato. Reclame no Ministério Público Militar, pelo menos a 7ª RM não inventou essa moda ainda. Porra, sorte de vocês. 7ª RM é Recife, né? Porra, sorte de vocês. Não deixe essa bosta chegar aí não, porque você vai ver que coisa. Isso com certeza é o uso de robôs em servidores. Claro. Ficam monitorando e quando abre o ajentamento, o robô descobre e preenche tudo automaticamente para o seu despachante. Pô, até aí Guinês é morta. Alguma novidade? Ah, uns 10 perguntando, novidade sobre a portaria 125? Porque eu havia dito na semana, sexta-feira, quando saiu a 125, 126, que ela estava errada. Faltou uma palavra. E essa palavra transforma todas as armas longas em proibidas, quando não. Proibidas só aquelas automáticas, etc, etc. Então faltou essa palavra. E eu disse que eles iam corrigir e publicar. Eu achei que ia corrigir. Na segunda, publicar na terceira. Na segunda houve uma reunião feia lá na DFPC. Saiu bronca para todo canto. O general... Bom, e eu não posso ficar telefonando para Brasília para ficar cobrando. Vem cá, publicaram ou não publicaram? Vamos publicar. Não fique ansioso, não fique nervoso. Na hora que publicar, todo mundo avisa. Não precisa ser eu, não. Tenho certeza que todo mundo vai... Tem um monte de gente aí que tem canal e que adora dar notícia nova. Se eles não fizeram, é porque estão com muito trabalho. Por exemplo, eles soltaram, dia 29, a portaria 1729. Muito interessante. Aprova as normas reguladoras dos procedimentos administrativos relativos ao comércio exterior de produtos controlados, de PCE. Antigamente, só quem podia importar arma de fogo? Vamos falar assim, porque PCE... Pô, tem até produto químico. Então, esquece. Quando eu falar PCE, tô falando de arma de fogo, que é o que interessa a nós, atiradores. Só cá que podia importar arma. Eu importo arma desde sei lá quando. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram essa portaria que o general Pujol, que o comandante do exército assinou, portaria 1729, de 29 de outubro de 2019. E aqui explica como é que pessoal do SINARME, polícias, quer dizer, instituições militares... Então, além de CAC, caçador, atirador, colecionador... Essa portaria explica como é que se faz, qual é o formulário, pra preencher a CI, além da CI, quais são os documentos. Então, é interessante. Pra nós, CAC, não há nenhuma novidade. Mas quem não é CAC e agora quer importar, já pode. É só pegar essa portaria e ler. E ler. Não vou ler não, porque ela é grande pra burra. Porque tem muito anexo, tem muito formulário, modelo de requerimento. Então, não sei o quê. Vamos voltar... Vamos voltar pro agendamento eletrônico, que eu acho mais gostoso. Abriu às 14h30. No último mês, abriu... Abriu às 13h23, às 9h, às 12h40, enfim, você fica sem saber a que horas abre. Uma vergonha. Nesse último, fiquei desde as 8h tentando e abriu às 14h. É, seu Carlos, é um espinho. É um espinho. Não, volta Lula não, porra. Esse aqui eu não vou nem ler, porque, porra, pelo amor de Deus. De vez em quando entra gente no nosso grupo, porque eu tenho certeza que não é do nosso grupo. Porra, Lula, pelo amor de Deus. É um absurdo isso, mergulhão. Eu fiquei de 8h da manhã até 14h42, foi a hora que abriu o agendamento, esperando quando abriu e não consegui agendar nenhuma data sobre... É verdade. Já aconteceu comigo. Nesses quatro meses que eu tentei, esse agora eu não tentei mais não, chega. Mas nos outros eu ficava brincando, né? Ficava com o celular, vendo no grupo, alguém gritava, abriu, eu corria lá. E teve um dia, você sabe, que eu consegui ver verde. Pô, consegui ver verde. Mas quando você clica num troço verde, do dia que você escolheu, abre um menu azul. Cara, o tempo que eu fiquei olhando o menu azul pra procurar qual é a opção que eu queria, que eu tenho impressão, que era apostilamento de arma que eu importei. Acho que era isso, não me lembro. Lotou. É impressionante, cara. Os robozinhos lá fazem um trabalho muito mais rápido do que um humano. Não tem jeito. Eu vi o verde, mas quando eu fui clicar no azul, horários esgotados. Isso é uma palhaçada. Já digo isso há quatro meses, nem nada de novo. Um ano pra tirar o CR. Já tive até vistoria e nada. Outra pergunta sobre SWIFT. SWIFT é o código, é um código numérico que o teu banco, ou tua casa de câmbio, não sei o quê, faz um pagamento pra lá. Com esse número SWIFT, você, é como se fosse depósito identificado. Ele identifica no meio de um monte de pagamentos qual é o seu. Você, quando faz uma transação de câmbio, de remessa de dinheiro, no dia seguinte, o cara te manda uma série de informações. Banco de destino, etc. Inclusive, pra você checar se foi pro banco e pro país que você queria. E ali tem o SWIFT. É um código internacional. profissional. Ah, eu tava querendo ver um outro que reclamou aqui. Alguém disse assim, porra, eu não entendo porra nenhuma. Explica, eu tenho CR só há dois meses. Explica isso. Eu não achei agora, não. Vou explicar então pra todo mundo. Quem sabe e quem não sabe. Antigamente, a gente ia de madrugada pra fila ali onde o pessoal faz xixi e outras coisas em frente à Central do Brasil, que é a porta do SFPC aqui no Rio de Janeiro. E eu tinha muitos amigos, né? Uma vez passou, inclusive, o chefe do próprio SPC, chegou de manhã cedinho, viu aquela fila e depois me perguntou pro zap e eu disse o que que era, não sei o que. E o pessoal começou a procurar uma forma de não fazer a gente sofrer na fila. Portanto, não houve má vontade nem má fé. Houve boa intenção em querer resolver um problema nosso. De ficar numa fila horrorosa ali do lado. O pessoal usa aquilo como sanitário durante a madrugada. Aliás, eu tava na fila às três horas e... Bom, não vou contar isso, não. Veio um... Travesti? Não sei. Veio, chegou perto de mim e disse assim, que óculos bonito. Três horas da manhã. Mas deixa pra lá, a fila tava grande e tinha gente lá pra me proteger. Então, em São Paulo já havia o agendamento eletrônico. E já havia também as reclamações do agendamento eletrônico. Mas como São Paulo é um estado puljante, grande, todo mundo lá é rico, então, quantidade de cidades ricas, é muito maior do que essa porcaria aqui do Rio de Janeiro, acharam que os problemas que tinha lá era por causa desse acesso de pessoas, em clube, e acesso de clubes de tiro. E aí colocaram esse maldito troço aqui. Ele é feito em São Paulo, quer dizer, foi feito em São Paulo por um tenente, deram a cópia pra cá, instalaram e não sei o quê. Eu não vou discutir. O problema é que, desde que implantaram essa porcaria, essa giripoca, eu não conheço ninguém das minhas relações que tenha conseguido agendar. Quando eu conheço, aliás, mito. O Tiago, o Tiago disse que conseguiu ontem. É o Tiago com I, TI. Porque o Tiago com H, que é o nosso campeão de tiro lá do círculo militar, tentou e não conseguiu. Aí o Tiago tava no zap gozando ele porque tinha conseguido. Então, um cara, eu sei que conseguiu. Não vai funcionar. Agora, preste atenção. Há uns meses atrás, o pessoal do Rio, o pessoal, inclusive lá no Exército, o pessoal fica achando que fui eu que fiz, porque como eu sou conhecido, e eu tava ali perto olhando, tava no bolo olhando, claro. Acharam que eu que organizei, eu que fiz, pô, pelo amor de Deus, tenho mais o que fazer e sou muito ocupado pra isso. Mas, fizeram uma manifestação. Primeiro, na porta do SFPC, que não adiantou nada, botaram até câmera pra ver se tinha muita gente. Mas, como tinham meia dúzia de gato pingado, os militares mandaram até tirar a câmera. E depois, eles foram pra frente do Palácio Duque de Caxias, com a faixa. Vou mostrar a faixa aqui pra vocês verem os dizeres que naquele tempo, já... Não sei quando foi isso, no começo do ano. Então, naquele tempo, já se reclamava coisas tipo agendamento eletrônico. Então, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Muito bem. Naquela ocasião, até me lembro que o General Soares, comandante da Primeira Região Militar, chegou na janela, olhou, viu, e deu um riso de deboche e foi embora. Bom, é, fazer o quê? Agora, coincidência ou não, por esses dias, apareceu nas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp, alguém com uma faixa também segunda RM. Segunda RM é São Paulo. Então, os criadores dessa porcaria de agendamento eletrônico estavam lá com a faixa no... Vou mostrar a faixa aqui também. Está aqui a faixa. Bom, moral da história. O sonho dos diretores em Brasília é que eles estão trabalhando num sistema onde tudo vai ser feito de casa pela internet. A ideia é excelente. Só tem um problema. Ou pobrema. Você escolhe se é um problema ou se é um pobrema. Para brasileiro, a maioria é pobrema mesmo. Eu sou um profissional de TI. Sou especialista. Tenho pós-graduação, etc. Entendo um pouco. Mas, sou especialista do troço. Sou do ramo. Né? Sou do ramo. Não vai funcionar. Por quê? Programação é uma coisa fabulosa. Tudo que você usa aí no celular, aplicativos, esses apps, como vocês chamam, apps, são programinhas de computador. Agora, não existe programa perfeito onde o cara com milhares de linhas de código não errou ou não... Sabe? Sempre você tem que fazer uma manutençãozinha. Sempre você tem que fazer um update ou uma atualização. Sempre você tem que consertar um bug. Sempre. Então, eu, quando era do governo do estado, chefe da TI lá, não sei o quê, numa secretaria de estado, não aceitava programas feitos por terceiros. Só aceitava programa feito pela minha equipe. Por quê? Porque na hora que dava o bug, minha equipe ia lá, metia o dedo, amarrava e consertava. Fazia um bacalhau, como a gente chama. Então, aí funciona. Não é o caso do exército, até onde eu sei. Não sei que tenha mudado. Não posso ir toda hora para Brasília, que é caro. Mas, os últimos sistemas que eu vi não funcionaram. Porque se faz uma licitação, se contrata uma empresa, a empresa fornece o troço e depois vai embora. Algumas vezes, no contrato, você prevê durante algum tempo manutenção, que é isso, né? Você reclama, ah, parou de funcionar, o cara vai lá e conserta. Mas, todo contrato tem que ser renovado ou não, e aí às vezes não renovava, ou a empresa quebrava, ou a empresa sumia, e aí abandonava seu sistema, porque não tinha ninguém para consertar. Entendeu? Então, tomara que o sistema seja bom e seja feito por pessoas da casa. Lá eles têm telemática, têm departamentos e... Tem um monte de gente que entende. Então, se fizerem com gente da casa, funciona. Se contratarem de fora, a não ser que seja um contrato muito bem feito, e que a empresa também seja muito sólida, não quebre, não desapareça, não sei o quê. Bom, chega, eu já falei demais. Eu sei que enquanto se discute o sexo dos anjos, existe uma demanda reprimida. O que é demanda reprimida? Ninguém vai ao exército porque acha bonitinho ou porque é paquerar alguém lá do exército, tá? Eu acho que o pessoal não é assim, apaixonado por farda, e vai lá para o SFPC para ficar de olho, pô, pelo amor de Deus. A gente vai porque a lei obriga que, periodicamente, você renove determinados procedimentos, ponto. Então, eu não vou porque quero, eu vou porque eu tenho que ir. Então, isso é a demanda. A demanda tem que renovar isso, tem que renovar aquilo, ou comprou um equipamento e tem que registrar. Demanda, né? Tem um monte de serviços e as demandas por esses serviços. Alguém que precisa de uma guia de tráfego, demanda. E se a demanda não é atendida, ela está lá reprimida, ela não deixou de existir. Então, no dia que abrir as portas de alguma maneira, ou quando aparecer algum comandante da região de bom senso que acabe com essa porcaria de agendamento eletrônico, vai ser o estômago da boiada, né? Vai todo mundo lá correr para aquela fila das três horas da manhã, ouvir as gracinhas lá do travesti, não sei o quê. Vou até sem óculos. Amigos, eu estou cheio de trabalho da 17 brigada. Então, desculpa ter feito esse vídeo rápido, foi para atender vocês, eu estou aqui à disposição de vocês. E antes que venha um engraçadinho, como já ouvi da outra vez, não sabe falar 17 brigada, não sabe falar o número ordinal, só cardinal. Sei. Sei. Inclusive, quando o S3 da unidade, que é aquele cara que fica no microfone dizendo, esta cerimônia, ou esta formatura, se destina a qualquer coisa. Então, ele quando fala, fala para o público externo, para os convidados que não entendem nada, e aí ele fala, décima brigada de infantaria de selva. Mas entre nós, entre o pessoal do público interno, é 17 brigada, que é muito mais fácil. Tá? Ah, e outra coisa. Já que eu estou explicando, eu vou explicar tudo. Eu sou artilharia. Artilharia não fala seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Não fala seis. A gente fala um, dois, três, quatro, cinco, meia dúzia. Por quê? Porque tiro de artilharia, tiro de canhão, tiro de obuzeiro, feito a longa distância, é tudo, você recebe as instruções por rádio. E na transmissão rádio, seis e três, tem o mesmo som. Pode ter o mesmo som, mas o azimuth é muito diferente, o cara vai dar tiro lá na cucuia. Então, entendeu? Por que que é meia dúzia? Deixa eu botar o óculos de novo para agradar o... Não sei se é o ou a travesti, eu não sou muito entendido nisso, não.